Ainda sendo amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Boa noite gente, estamos mais uma noite Juntinho com você, aqui no Espaço 48 MPB Trazendo o melhor da nossa música brasileira E eu estou muito contente hoje Porque hoje eu estou rodeada de homens bonitos Charmosos aqui do meu lado E com um talento muito bacana Para poder mostrar para vocês Eu estou com um conjunto chamado Abba de Jorge E é um conjunto de samba Maurício, que é o compositor Eu vou depois falar um pouquinho deles Tem músicas deles, enfim E vocês vão poder conferir Vamos falar boa noite para os nossos entrevistados Boa noite grupo, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Maurício que é a voz do grupo aí É isso? Uma das vozes Então Maurício Você é o Juninho Vini Batucada É isso? Está vendo? E você é o Edinho Gente, prazer ter vocês aqui Muito obrigado por ter aceito o nosso convite A gente está muito contente Tá bom? Eu acho que o pessoal está curioso para saber Por que Abba de Jorge? Conta um pouquinho para a gente, Maurício Nós trabalhamos há aproximadamente quatro anos Numa cervejaria E lá tudo é São Jorge Lá nessa casa tem muitas coisas que lembram São Jorge Imagens Fotos Quem entra, quem chega na casa Já se depara com um banner maravilhoso Do Santo Guerreiro E quando nós começamos a fazer um trabalho lá Desenvolver esse trabalho lá O dono da casa achou por bem Ter um grupo que fosse ligado diretamente ao santo Essa coisa maravilhosa aqui em São Jorge E ele falou assim Olha, tudo bem Porque o grupo tinha um outro nome Chamava-se Na Roda do Pinho Isso vem desde lá do Bar Brahma A Roda do Pinho é que nós nos reuníamos Em torno do violão E fazíamos a nossa musiquinha lá Nossa, que bacana Vocês tocaram no Brahma também, não é? Sim, mais ou menos Fizemos, começamos lentamente Fazendo um happy hour E depois começamos a abrir shows E depois tivemos um dia só nosso na casa Que o glorioso São Jorge tem uma força E era muito bem Ia muito bem Mas por conta de questões paralelas Sempre existem questões paralelas, não é? Pois é Enfim Então nós criamos Foi até uma dica do nosso chefe querido lá Alô, chefinho Ele falou assim Olha, alguma coisa ligada a São Jorge Aí criou-se Na Aba de Jorge E desde então tem dado muita sorte esse nome para nós A gente fez muitos trabalhos o ano passado Foi muito bacana Para a nossa felicidade E para o bolso do titio invocado aqui Há quanto tempo que o nome do grupo existe a Aba de Jorge? Uns dois anos Uns dois anos E por que o dinheiro, o din-din vai para o bolso do titio ali? Não, porque esse aqui Ele é o crânio O financeiro É É o que tem as ideias O cara ligado diretamente ao marketing Gente, o povo está rindo aqui do lado Essa história não está muito bem contada Não, a gente vai Então, ele aqui esquematiza as coisas Só que ele é assim Ele cria, mas para ontem Ele não dá aquela margem para a gente relaxar Degustar a ideia É o seguinte É assim Assim é bom E acabou E aí É, bate-pé Tudo Aquelas coisas Parabéns Eu vou contar uma coisa Que eu não ia contar Mas eu vou contar O pessoal brincou aqui comigo Falei Quem que é o mais brilhento? Quando tem muito mulher junto Tem muita fofoca A gente sabe disso, né? Mas quando tem muito homem junto Também eu acho que não é muito diferente não E disseram que ele é o mais brilhento Mas ele não é que ele é o mais brilhento Agora eu entendi Ele é o ponta firme ali É É Ele pega o pé para tudo Que legal Parabéns, Vini Que legal Mas está certo Tem que ser assim mesmo Bom, então é legal Porque você não é o brilhento Pelo que eu fiquei sabendo Você é o ponta firme É o que coloca a turma ali na rédea Precisa ter um desse assim no meio Mas você não sai brigando por aí não, né, Vini? Você sai Não, ele briga pelo grupo Vai, deixa eu proteger o Vini Como é que é? Não, entrega aí, Juninho Não, ele é muito chato isso sim Mas tem que ser assim, gente Tem que ter um chato E graças a esse chato Muita coisa anda Deixa eu falar boa noite Para o meu amigo Juquinha Oi, Juquinha, tudo bem? Boa noite Boa noite A hora eu apareço lá no Naquele reduto financeiro E musical, né? Também, né? O artista precisa ter um cara mais Pé no chão Mais racional, né? O administrador, né? Aquele cara que pega É natural achar ele meio chato De vez em quando Mas é necessário, né? Eu vou proteger o Vini Eu gostei dele Vocês ficam falando mal dele aí, ó Mas eu vou ficar protegendo o Vini aqui Lógico, a música brasileira É o que a gente costuma falar Ela é muito rica E tem muita gente boa aqui E a gente fica feliz Eu sempre falo isso E sempre vou falar Que a gente fica muito feliz Com a rede NGT De abrir esse espaço Para a nossa música brasileira Para esse talento que está aqui Chegar até a sua casa E eu acho que vocês estão doidos, né? Porque tem muito 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 moço Tudo bonito aqui Tudo charmoso Vocês estão doidos Para eu escutar uma musiquinha deles E o Maurício é o compositor Essa música que vocês vão apresentar agora, Maurício É sua? Tem parceria? Não, todas são minhas Só sua? Ou egoísmo, hein? Fala sério E depois ele que é chato, né? Imagina Isso é uma inspiração Peraí dele Dá-se o arranjo do Juninho ali também? Não, eu vou fazer o mesmo depois que tudo Você vai fazer o mesmo depois que tudo Maurício? Lira Maurício Lira Então, com vocês agora Confiram o talento da Aba de Jorge Esse grupo maravilhoso Com mais que tudo Mesmo depois de tudo Mesmo depois de tudo Vamos lá Beleza Vem comigo na Aba Veja só Nem parece que o tempo passou E o responsável Foi esse amor Que botou ordem em nossos dias Até aqui Entrou um ganhão e outro Fomos bem Do nada Fomos até muito além Parece que foi outro dia Lembra? Sonhamos com coisas tão poucas Rimos 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 Das derrubadas que a vida nos deu Mesmo Depois de tudo o que passamos Depois de todos Depois de todos os enganos O nosso amor permaneceu vivo Rimos Inadecente feito a vida Foi superando as tempestades E hoje vive o seu apogeu Lá, 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 Lá Vimos Nas derrubadas que a vida nos deu Mesmo Depois de tudo o que passamos Depois de todos os encantados O nosso amor permaneceu Vivo Incandescente feito a vida Foi superando as tempestades E hoje vive o seu apogeiro Vem comigo, vem comigo! Mais uma vez pra ficar bonito Vem comigo, vem comigo! Vem comigo, vem comigo! Vem comigo, vem comigo! E aí E a gente volta já já aqui no Espaço 48 MPB. Não sai daí. Brasil, minha voz entenecida, já adorou os teus brasões, na expressão mais comovida das mais ardentes canções. É isso aí, Jesus, grande Jesus. Tudo bem, Jesus? Boa noite. Essa música é bonita, hein? A regravação da Gal. A Gal, ela canta essa música magistralmente. E eu lembrei dessa música porque fala de Brasil e a gente está com convidados maravilhosos, muito brasileiros, aqui mostrando o que o Brasil tem, o samba no pé. Maurício, voltando ao nosso papo aqui, você brincou do sapatinho, aquela coisa toda, mas o seu sotaque não é Senado de São Paulo, não. Não, eu sou carioca. É, eu percebi pelo... Pelo swing, né? Swing, é, que seja. O paulistano tem swing também, você está pensando que... Claro que tem, claro que tem. O chapéu também é no cimpo. Já estou todo esse tempo aqui em São Paulo, né? Fico muito bem recebido nessa terra mágica que é São Paulo. Não tem um ser humano que venha em São Paulo e não se apaixone, assim, de prima, como diz lá no Rio, né? Não, mas... Eu sou um apaixonado por São Paulo, vivo de São Paulo e aprendi muita coisa aqui, muito. Eu também sou... E ganhei excelentes amigos. É isso que eu entro agora, também sou apaixonada pelo Rio. Como que vocês se conheceram? Como foi a formação do grupo? Eu posso passar a bola para um dos companheiros? Pode, quem que vai falar? O Juninho? Aquele ainda não falou, então... Então vai lá. Depois eu vou me cobrar. Então, Juninho, conta como é que foi esse encontro de vocês aí. Posso dizer que foi o seguinte. Eu tocava numa casa, chamava Bartitura, e o Maurício foi tocar lá também. Então a gente se conheceu. E desde aquele tempo ele falava, a gente, vamos fazer um trabalho juntos. Vamos fazer um trabalho juntos. E começamos a fazer esse trabalho na Aba de Jorge. Aí eu trouxe o Vinícius, que era o que eu também conhecia na noite, tocando também. E o Edinho, que já era amigo do Maurício. E foi assim que formou a Aba de Jorge. É tudo músico da noite, né? Não tem jeito. Você lembra daquela história, quando a Elis, aquele povo todo se reunia num barzinho que tinha aqui em São Paulo, muitos anos atrás. E daí surgiram muitas coisas. Vocês devem conhecer essa história, né? E nós, eu e o Maurício, a gente tocou lá no Café Society, na época. Então, muitos músicos a gente cruzou lá. A minha formação com ele foi lá desde o Café. Porque ela tinha o Boca da Loite, não tem ainda, não tem um monte de dinheiro. Eu não posso esquecer, quando eu desci aqui, na rodoviária de São Paulo, é frio de sete graus. Nossa. Ave Maria. Mas, gente, olha, o Joaninho falou, você falou, o Edinho falou, só o Vini Batucada, ele é quietinho assim, mesmo que ele está fazendo média. Não, ele vai falar já, já. Ah, é? Já, já, já. Quando sair daqui, ele vai ao que mais vai falar. Ah, entendi. Apesar do papo aqui em off, né? Estava bom, estava tão bom como agora o papo. Que você que é músico, você que está aqui, curte o nosso trabalho, eu quero agradecer os e-mails que a gente tem recebido, o carinho de vocês aí. E continua escrevendo aqui para o espaco48.hotmail.com É o espaço sem o cedilha. espaco48.hotmail.com Escreve para a gente, dizendo o que você está achando do programa, que música você quer escutar, quem que você quer que a gente traga aqui. Porque o programa a gente faz para você. Então a gente quer a sua opinião. Tá bom? Bom, vamos voltar ao que interessa, Maurício. Parar de papo furado e vamos trabalhar? Vamos. Vamos fazer mais uma música da sua autoria, pode ser? Pode ser. Chama-se Desassossegado Coração. Vamos lá. Vamos lá. Chega, desassossegado Coração Faz isso não, vai me fazer sofrer. Muda o rumo da prosa, Parar de dar corda, Chega desse querer. Meu olhado é de asas caídas, Já não me reconheço, Pareço um amador, O amor quer me ver na corda, Bamba, Ela não é pra mim, Meu orixá avisou. Se você insistir, Que pagar de dois sou eu, Deixa que tu esquece, Pelo amor de Deus, Ela é tudo que um homem Sempre desejou, Mas seu amor não pode ser só meu, Entenda por favor. Se você insistir, Que pagar de dois sou eu, Deixa que tu esquece, Pelo amor de Deus, Ela é tudo que um homem Sempre desejou, Mas seu amor não pode ser só meu, Entenda por favor. Chega, chega, Pensa sossegar, Coração, Faz isso não, Vai me fazer sofrer. Muda o rumo da prosa, Parar de dar corda, Chega desse querer. Meu olhar anda de asas caídas, Já não me reconheço, Pareço um amador, Um amor, Quer me ver na corda, Ela não é pra mim, Ela não é pra mim, Meu orixá, Se você insistir, Que pagar de dois sou eu, Deixa que a turma esquece, É o amor de Deus, É o amor de Deus, Mas seu amor não pode ser só meu, E tenta por favor. Se você insistir, Que pagar de dois sou eu, Deixa que a turma esquece, É o amor de Deus, Ela é tudo que um homem Sempre desejou, Mas seu amor não pode ser só meu, Entenda por favor, Mas seu amor não pode ser só meu, Entenda por favor, Mas seu amor não pode ser só meu, Entenda por favor, Chega, Lindo, né? Nossa, Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, Esse grupo maravilhoso, Naba de Jorge, Eles estão com um CDzinho, Maravilhoso, Cheio de música bacana aí, Mas de repente, Se tiver alguma gravadora, Escutando, Se tiver alguém que quiser, né? Bancar aí o trabalho deles, Vocês já viram que vale a pena, né? E eu vou aproveitar esse espaço Que eu estou falando da... De bancar, né? Um pessoal desse que a gente precisa investir No que é bom, Pra você, Marilson, Deixar o teu telefone, É o 9174-1628 E o 3266-7836 A gente geralmente pede isso até no final, Mas como eu abri esse espaço Pra falar do CDzinho de vocês aí, né? Que eles têm, Vocês devem vender isso lá na cervejaria? Ah, com certeza É? Se alguém quiser adquirir, É só entrar em contato com a gente Que a gente manda, A gente ganha 50% em cima E manda a conta pra vocês lá Nessa hora que o Titio Vinicius entra Ah, entendi, Titio Vinicius entra nessa hora Nossa! É assim, Como é que é, Vinicius? A história do... Agora ele tá querendo falar, tá vendo? Agora ele tá querendo abrir o jogo aqui, ó Se você quiser, ele pode contar alguns casos pitorescos lá da cervejaria que ele... Ah, é? Opa! Então vamos lá, conta o que a gente quer saber, conta aí Não, que eu sou chato, mediante o ponto de vista dos colegas, por cobranças de questões financeiras... Legítimas, por cobranças legítimas É, mas é deselegante comentar aqui, mas eu acho que deveria ter algumas regras de questão de atraso, né, Juninho? Gente, então, deixa eu falar, ele tá falando isso porque diz que esse aqui é a tranquilidade em pessoa Ele é o briguento, ele é o atrasado, e você... O cantor, só... Ele quer sair na tangente, né? Ele quer sair na tangente Na verdade, os dois, os dois podem dar a mão aqui, que os dois são chatos Eu não vou livrar ele, não Ele também é a mesma coisa do Vinicius Já tem algum emprego em vista? Não, diz que ele é o atrasado e ele já chega com fome, né? Temos algo em comum Porque comer bem é gostoso, né? Quem não gosta? Eu gosto também, eu gosto Gente, vou convidar vocês pra ir na cervejaria São Jorge, toda terça-feira Qual é o endereço, Maurício? Praça Antônio Prado Praça Antônio Prado Agora o número eu não me recordo, mas é em frente à Bolsa Em frente à Bolsa Que bairro que é? Ali é... Central São Bento, São Bento São Bento Metrô, metrô São Bento É facinho chegar, gente, é facinho chegar Vale a pena divulgar, porque essa galera, eles... Eu vou ver a quantas andam meus investimentos Lá na Bolsa Eu vou aproveitar e dar uma olhadinha Não, tá certo Por falar em show essas coisas, eu tô muito contente Eu vou fazer um tributo eles, Regina E eu tô contando com a presença deles pra fazer uma participação especial comigo Quem sabe a gente vai fazer uma brincadeira juntos aí Tô contente E pra quem quiser conhecer também o meu trabalho É só acessar o site www.larissacavalcante, tudo junto Larissa com dois S, cavalcante com um I .com.br E a gente vai somar forças A gente tava brincando com eles aqui Que com vocês eu vou pra qualquer lugar E aí a gente lembrou de uma música Inclusive da Ilice Que a gente queria brincar com vocês aqui Vamos embora? .com.br .com.br Com isso que eu vou desabafar da multidão Se ninguém deixa animar Vou quebrar o meu tamborim Mas se a turma gostar Vai ser pra mim Eu quero ver O ronco, ronco, cada boinha Gente pobre, gente rica Deu patinador Quebra, quebra Que eu quero ver Muita capricha boa No piano da patroa No piano da patroa É com isso que eu vou Mas se a turma quebra Que eu quero ver Muita capricha boa No piano da patroa E é com isso que eu vou Mas é com isso que eu vou E é com isso que eu vou Só para acertar e no chão Com isso eu vou desabafar Na multidão Eu vou desabafar Na multidão Até cair no chão Eu vou desabafar Até, até cair no chão Dizendo a fã Na multidão Cair no chão Na multidão Cair no chão Na multidão Cair no chão Gente, que delícia cantar com vocês Ai, que vontade É bom demais Por isso que a música É um presente de Deus mesmo Eu fico muito contente Aí, Juca Fala alguma coisa Que depois dessa Rapaz A gente está tocando samba Para cachorro Não, mas é que samba é bom Ele é do Rio E vocês são de onde? Você é paulistano Paulistano também? Eu não falei boa noite hoje Para o meu amigo Jesus? Boa noite, Jesus Como é que vai o senhor? Salvando muitas vidas? Um pouco O Jesus é nosso músico Uma grande pessoa Um coração no tamanho do mundo Eu faço vários trabalhos com ele também E fico contente de estar Dividindo esse espaço com Jesus Você viu como eu sou chique? Sou abençoada? Gostoso isso, né? Maurício, mas me fala aí Vocês não têm projetos Para vocês saírem do Brasil Para vocês saírem para tocarem Porque o samba Ele atravessa a fronteira Você sabe que lá fora O pessoal adora a música A música brasileira Vocês já tiveram algum convite? Alguma coisa assim? É, já houve alguns Mas a gente nunca chega No consenso do cachê Entendi É sempre uma Pede muita coisa É uma burocracia muito grande Mas na hora do cachê do artista Fica complicado A transação ser feita Entende? Então eu prefiro Quando é assim uma coisa Nesse sentido Eu prefiro passar a bola Para um dos meus amigos Para o Rini Batucada É, porque é muito complicado Eu ficar explicando Uma coisa que é muito óbvia Nosso trabalho Se a pessoa nos contrata Se a pessoa se dá o trabalho De vir até nós É porque ela já viu o trabalho Já comprovou A qualidade do trabalho A pessoa às vezes confunde um pouco isso Pois é E não tem como Ficar discutindo esse tipo de coisa A gente pode ser maleável Uma coisa aqui e outra ali Não, eu estou perguntando Inclusive Que caso haja Depois do programa Vá que alguém aí assista E vocês quiserem levar uma cantora Uma participação especial Então É, e lembrarem aqui Ela gostou Nós já temos Recebemos até o convite Da Larissa Cavalcante Para acompanhá-la Num samba Conhece a Larissa Cavalcante Pois é Então Pessoal Meus queridos Edinho Vini Batucada Maurício Juninho Muitíssimo obrigado Pela participação de vocês Eu acho que vocês Enriqueceram o nosso programa Com essa alegria Com o samba E eu espero em breve Receber vocês aqui de volta Juquinha, foi bom, né? Foi muito bom A gente quer deixar um beijo Para vocês Fiquem com Deus aí Assista a gente todo sábado Que é uma delícia Saber que você está do outro lado Curtindo o nosso trabalho Que a gente faz com muito amor Um beijo no coração E até a próxima A gente queria agradecer O convite, Larissa Muito carinhoso Obrigada, Larissa Estamos honrados De estar aqui Voltaremos Se você chamar Claro Foi muito bacana Um grande abraço a todos Larissa 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 Eu sou o samba A voz do morro sou eu mesmo, sim, senhor Quero mostrar ao mundo que tenho valor Eu sou o rei do terreiro Eu sou o samba Sou natural de lá do Rio de Janeiro Sou eu que leva alegria para milhões De corações brasileiros Salve o samba, queremos samba Quem está pedindo é a voz de um povo de um país Eu sou o samba Vamos cantando É só melodia Para um Brasil feliz Tchau Tchau Tchau